Ai meu Vitória, tomou pau de novo né, olha a cara de Marcos bicho, olha a cara de Marcos no pós-jogo Eu quero ver qual foi a desculpa, viagem, abelha, gramados, time reserva, frango do goleiro Mas uma coisa eu tenho que concordar com o Marcão hein, que gol foi esse o primeiro gol que o Vitória tomou meu amigo Pelo amor de Deus, nem eu tomava um gol daquele Nesse caso eu vou ter que dar um desconto ao meu amigo Marcos Bom, Juazeirense torou o Vitória hein, e a situação está começando a ficar difícil na Copa do Nordeste Vamos falar sobre isso neste vídeo E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia Cancão de Fogo comemora O Juazeirense aproveitou o fator casa para vencer a primeira partida na Copa do Nordeste Na noite desta quarta-feira, o Cancão de Fogo bateu o time repleto de reservas do Vitória Que está focado no Bavi do próximo domingo, pelo Campeonato Baiano O Juazeirense contou com duas falhas do goleiro Michael Clayton E balançou as redes com Romarinho e Sueliton Ainda no primeiro tempo do jogo disputado no estádio Adalto Moraes E válido pela terceira rodada do torneio regional Ou seja, o Vitória poupou os jogadores Praticamente o elenco todo Por causa do Bavi, né? Bavi que é só domingo Gente, o Bavi é domingo, dia 18, cara Domingo, dia 18 O jogo foi ontem, dia 14, velho 15, 16, 17, 18 Será possível que esse elenco do Vitória Não poderia ter jogado ontem com o time titular Ah, mas o Inésio teve que viajar É muito desgastante Meu amigo Desgastante é você acordar 5 horas da manhã Fazer a sua marmita E ir trabalhar numa obra até 6 da tarde Carregando saco de cimento Tijolo Madeira E ir com o sol na moleira Isso é desgastante Jogador de futebol Tá aí viajando no ônibuzinho confortável Não é tudo bom e do melhor É direto, não tem parada Meu irmão Conversa fiada é essa, pô Conversa fiada A turma tem mania de achar que jogador de futebol São os coitadinhos Ganham salários muito acima da média Tem os melhores médicos As melhores estruturas Pra desempenhar, geralmente, né? Geralmente, a pessoa que joga num clube de primeira divisão Como o Vitória tem que ter tudo isso disponível, né? O Vitória tem que ter pelo menos uma estrutura decente Pra que os seus atletas Desempenhem um bom futebol Ou possam fazer exercícios Sei lá, tem lá os regenerativos Enfim, a estrutura de um time grande Entende? Aí fica Não, os coitadinhos vão viajar Meu irmão, o Vitória Era pra ter jogado com o time titular ontem, gente Pelo amor de Deus, pô O esporte viajou O esporte foi pra Sergipe E foi com o time titular Jogar com o Sergipe lá em Itabaiana Ah, mas foi de avião tal Falando em esporte Olha só quem marcou o gol ontem Pô, sentimento único pra mim Como se tivesse sido meu primeiro gol Tô muito feliz Porque foi um jogo difícil E não só pelo meu gol Mas principalmente Porque o time conseguiu reverter o resultado Conseguiu um grande resultado Num campo difícil Quanto adversário difícil E é isso Eu espero que seja o primeiro de muitos Agradecer a Deus Toda a glória a ele Porque ele se sentou até aqui É, Lucas Lima, né Lucas Lima que eu falei aqui Em outros vídeos Em outros vídeos eu falei que Tanto Lucas Lima Como o meu amigo Luan Estavam embaixo na carreira, né Eu falei aqui, lembra? Os dois estavam embaixo Estão ainda Embaixo na carreira Mas eu falei que Talvez Quem sofre Menos risco De não dar certo Seria o Lucas Lima Porque Lucas Lima Até dezembro do ano passado Estava jogando Série A Pelo Santos, gente Ah, mas o Santos foi rebaixado Peraí Esse é outro tema Estava jogando Série A Com o Santos Titulado Do time do Santos Entende? Então, Lucas Lima chegou fininho Lucas Lima chegou fininho Na Ilha do Retiro Luan também chegou Aparentemente bem Agora, gente Lucas Lima chegou no esporte Tem 15 dias Já foi treinar Já foi apresentado Já foi pro jogo Já fez gol, cara E cadê Luan, bicho? Cadê Luan, cara? E não adianta você vir Me cornetar aqui, não Porque eu já falei Em outros vídeos Pra vocês do Vitória Que torço Pra que o Luan Tenha Dei a volta por cima No futebol Jogando pelo Vitória Luan já foi o rei da América E torço também Pra que Luan ajude o Vitória A se manter na primeira divisão Para o próximo ano Eu já falei tudo isso aqui Não adianta repetir não, tá? Se você é torcedor do Vitória Mas me assiste Você sabe disso Agora Leva um banco de reserva Pra jogar com a Joazerense Joazerense que não tinha vencido ninguém Aí perdeu Então Vocês torcedores do Vitória Vocês tem que falar aí Com a diretoria de vocês Pra se decidirem Como é? Vão jogar a Vera A Copa do Nordeste Ou a Copa do Nordeste É só pra passar tempo E a gente vai encarar O Campeonato Baiano Por quê? Se vocês vão encarar O Campeonato Baiano Porque o Campeonato Baiano É um campeonato mais fácil De vencer Porque sim, né, gente? Campeonato Baiano Só tem o Bahia, pô Copa do Nordeste não Tem Ceará Tem Fortaleza Tem Bahia Tem esporte Tem um monte de gente Tem Joazerense Não é? Agora O Campeonato Baiano não O Campeonato só tem Bahia Ah, mas tem Joazerense também Pera, pera Entendeu, gente? Então vocês tem que se decidir, né? Assim o Vitória Não vai lugar nenhum E o próximo jogo É no Bavi Domingo É no Barradão Que é o Bavi Domingo E se o Vitória Perder do Bahia Dentro de casa Como é que é? E se o Vitória Perder do Bahia Dentro de casa Como é que é? Adiantou o quê? Poupar o elenco Que poderia ter garantido Três pontos ontem Na Copa do Nordeste Bom Vamos dar uma olhada Nos jogos Que já aconteceram E nos que vão acontecer hoje Pela Copa do Nordeste Tivemos ontem Itabaiana 1 Esporte 2 Autos 1 Maranhão 1 Fortaleza 3 River 1 Náutico 0 Ceará 0 E Joazerense 2 Vitória 0 Hoje teremos 13 E CRB ABC e Botafogo Bahia e América A classificação do Grupo A Que é o Grupo do Vitória É a seguinte CRB está em primeiro Mas lembrando né CRB ainda não jogou né gente Joga hoje Então CRB está em primeiro Com 6 pontos O Esporte está em segundo Também com 6 Botafogo da Paraíba Em terceiro com 6 Ceará vem na quarta colocação Com 5 pontos E aí fora do G4 Ou seja Hoje o Vitória Estaria fora De se classificar Para a próxima fase Da Copa do Nordeste Então o Vitória Vem em quinto Com 4 pontos O River em sexto Com 3 Maranhão Com 2 pontos Na sétima colocação E o América Do Rio Grande do Norte Oitava colocação 0 ponto Resumindo Hoje o Vitória Estaria eliminado Da Copa do Nordeste Não esquece De deixar like Nesse vídeo Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau